A rotina do seu dia-a-dia está te cansando? Parece que nada está dando certo. Oi, isso não é nada bom. Olá! Tem algum pônei aí? Esse aqui é de graça. Você não gostaria de poder sair e dar um tempo de tudo isso? E você pode. O paraíso é mais perto do que você pensa, não é mesmo, Dazzle? É sim, Skye. Aqui no Trópico Pônei tem alguma coisa para todo pônei. Pegando! Como podem ver, o Trópico Pônei tem tudo. Se estiver procurando por aventuras... Ou por sua criatividade interior... Para ser mimado com luxo... Ou apenas conseguir descansar e relaxar enquanto aproveita comidinhas gourmet. Então, o que está esperando? Marque a sua viagem ao Trópico Pônei hoje mesmo. Ah, beleza. Isso ali vai ser incrível. Obrigada. Ah, Trópico Pônei. Eu adoraria uma viagem relaxante como essa. Sparky! E você viu os pôneis fazendo esqui na água? Eu ia adorar tentar aquilo. Tom, que bom que vocês acharam divertido. Por quê? Pôneis, arrumem as malas, porque nós vamos para o Trópico Pônei! Relaxem, é só por uma semana. Vocês vão ficar bem. Nós temos que ser fortes um para o outro. Ai, qual é? Ah, Pip! Ah, tá bom. Eu tô vendo... Muitas nuvens de tempestade bem perigosas. Ah, Zip, tem certeza que... Fique tranquilo, os pôneis. Tá tudo sob controle. Tenho certeza que não precisamos nos preocupar. É só uma chuvinha. Tá quase lá. A máscara é inesperada. Aí, pôneis, olhem pelo lado positivo. Pelo menos a Pip conseguiu o dia de espalha dela. Hum, taratá! Desnecessário, Izzy! Desnecessário! Nós precisamos manter a calma. Felizmente para todos, eu trouxe um mapa que vai nos mostrar exatamente como... Voltar pra casa. Então não só vamos perder o barco pro Trópico Pônei, mas agora estamos perdidos também! Tem como esse dia ficar pior! Só alguns retoques, uma tintade, e temos o arremate. E isso está demais! Pois em conjunto nosso trabalho rende, e com os amigos tudo fica mais brilhante. Ao trabalho eu vou, é um trabalhão. Mas não é esforço quando nós temos união. Ao trabalho eu vou, sonhos fazerão. Com todo o nosso esforço, não há o que nos impeça então. Nossa, que legal! E seu lar tá funcionando? Vamos lá, pôneis! Se nós corrermos, ainda vamos pegar o último barco para o Trópico Pônei! Ah, pôneis, podemos ir no ano que vem? Não precisamos do Trópico Pônei pra nos divertir, não é? É, eu não acredito que eu vou mesmo dizer isso, mas quem precisa de um spa de luxo? Ou ainda de parapente? Ou um dia relaxante na praia? Ou de um lindo mosaico de conchinhas? Pra as férias serem maravilhosas, só precisamos uns dos outros. Estão pensando no que eu tô pensando? Com o esforço, quando nós temos união. Ao trabalho eu vou, sonhos nascerão. Com todo o nosso esforço, não há o que nos impeça então. Como é que é? Como assim você tá dizendo que perdeu o shampoo de mirtilo? Quasticónios atacaram o estoque? Comeram tudo! E como é que eu vou fazer o lançamento de um produto sem o produto? Beleza. Pensa, baby, pensa. Ah, eu posso ajudar. Quatro horas pro lançamento, não vai dar tempo. Eu posso ajudar. Peraí, recebemos uma remessa de creme de casco. Eu posso lançar isso no lugar. Izzy! Assim, a crina tá meio feia. Mas é sério, Pip, eu posso ajudar. Tá bom, Izzy. Preciso da sua ajuda. Demais! Vem comigo. É hora de visitar o Ex-Pan de Brightonwood. Vou pegar umas toalhas pra nós. Brightonwood tem um spa? Ah, você nunca me contou quem o Brightonwood tem. Au! Vamos lá! Olha, esse é o segredo mais bem guardado de Equestria. Sinta o estresse saindo da sua crina e a calma subindo pelos seus cascos. Chegamos! Esse é o spa de Brightonwood. Spa? Não, 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 não. Spam. É S-P-A-N. Mas o que é um spam? Ah, é um pântano especial. Pã porque é um pântano e esp porque é especial. Vem, eu vou te mostrar tudo. Olha, Izzy, eu agradeço a sua intenção, mas... Lama do pântano não combina muito com a linha de poções da Pipe. Izzy? Izzy? O que tá esperando? Coloca uns vegetais no rosto e entra aqui. Ah, eu acho que essa lama aí meio que... Está borbulhando muito? Fica tranquila, eu tenho algo que eu sei que você vai amar. Agora é hora de entrar no Riacho Patakuri. Cheio de larpinhas roedoras que roem, roem e limpam os seus cascos. E os deixam super macios. É o que todo fone deseja. Colocar nos seus cascos... Um monte de larvas. Isso é que é vida, não é? Ajuda a tirar todos os nós das suas costas. Ah, com certeza. Eu me sinto novinha em folha. E essa aqui é a sauna. Na verdade, isso é bem legal. Olha, Izzy, você não tá me ouvindo. Máscara de lama? Ai, que nojo, 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 nojo. Olha só, eu não quero vender essa lama verde pegajosa no meu salão, tá bom? Dá mais pra um músico queimado essa cor. Eu não ligo! Isso não combina nada com a linha de produtos poções da Pipe. E ponto! Pode pegar. Apresentando o meu novo produto da poções da Pipe. Nada! Aproveitem. Fala sério! Taqui, taqui! Izzy! Minha santa purpurina! Essa lama é incrível! É? Quer dizer, sim, ela é! Sim, ela é mesmo! É demais! É super, mega, totalmente demais mesmo! Ah, eu deveria ter acreditado mais no seu spam ao invés de me preocupar com a aparência dele. Me desculpa, Izzy. Valeu, Pipe. E me desculpa também. Porque eu sei que lama não é exatamente o que você tinha em mente para as poções da Pipe e é por isso... Que eu fiz uma coisa que eu acho que vai funcionar melhor. Eu até colori a lama pra deixá-la menos nojenta. Isso é tão perfeito! Beleza! Esse lançamento vai acontecer! A era do champuxa acabou! E a era do bridal brilho acabou de chegar! Esfolia, rejuvenesce e dá muito brilho! Uau! É a magia do Spongebry do Wood num padinho para a sua beleza. Dois potes vêm aqui! E pra você, senhor, um pote? Isso aqui é moleza pra sua beleza! Isso, isso! Calma, pôneis! Tem pra todos! Uau! Olha essa vista! Voar é demais! Ah, é mesmo, não é? O vento na crina, a liberdade total, não tem nada igual! Não poderia ter se escrito melhor! Até mais, Ziperoni! Uhul! Até mais, Izzy! Espera! Izzy! O que foi isso? Você podia ter se machucado! Desculpa, Zip! Mas você fala tanto sobre voar, que eu quis voar também! Sim, seria incrível se todos pudessem voar! Mas não tem como, então! Talvez tenha! Tcharam! Minha máquina voadora ultrassônica, fantástica sônica, celplastônica! Eu tô bem! Precisa de uns ajustes, mas tem uma boa estrutura! E então, Ziperoni? Que tal consertarmos e levarmos lá pro céu? Pro céu? Não sei não, Izzy! Essa coisa não tem condições de voar! E quem sabe mais sobre voar do que você? Com seu conhecimento e a minha criatividade! Vamos unicicar esse bebê aqui rapidinho! Ai, seria muito legal todos nós voando juntos! Isso! Peça! Viajar pra Zephyr Heights? Isso! Fim de semana em Bridal Wood? Isso! Tá bom, Izzy! Eu tô dentro! Ih! Vai, time Zipzy! Entendeu? É Izzy e Zip, mas tudo misturado! Sem apelidos! Ah! Canhão de glisse! Confere! É que você tá com um pouco de... É... Izzy, temos que começar a trabalhar juntas em equipe! Senão, isso nunca vai voar! Você tem razão! Time Zipzy? Time Zipzy! Só alguns retoques Um de um toque E temos o arremate E isso está demais! Pois, em conjunto O nosso trabalho rente E com os amigos Tudo fica mais brilhante Ao trabalho eu vou É um trabalhão Mas não é esforço Quando nós temos união Ao trabalho eu vou Sonhos nascerão Com todo o nosso esforço Não há o que Nos interessa em vão Uau! Olha só isso! Incrível! Nossa! Eu não tava esperando por isso Propulsores Confere! Igreção Confere! Óculos estilosos Confere! Combinado e pronta pro lançamento Zipzy! Uhul! Você disse Combinado? Eu amei! Uhul! Vamos lá! Zip! Estamos voando! Ah! Não estamos voando! Zip! Não tá funcionando! Nós vamos bater! Ah! Estamos caindo muito rápido! Minha magia não é forte o bastante! Tem que ter um jeito! Eu tenho um jeito! Mas não vou mentir Zip! É arriscado! Vai logo, Izzy! Ah! Prontinho! Izzy ainda estamos caindo! Só mais um pouquinho! Agora! Ah! Oi! Oi! Izzy! Como vamos levar isso lá pra baixo? Ah! Eu sei lá! Mas tem uma coisa que eu sei, Zipzinha! Nós podemos fazer qualquer coisa juntas! Toca o casco, time! Zipzy! Aterrissagem perfeita, Capitã! Ai, meu Glitter! Mas é a melhor festa surpresa de todos os tempos! Ela tá vindo! Thunder, acende aí! Três, dois, um... Feliz dia da bonita! Olha! Estou perdendo os fogos! Pensamos que você fosse a rainha! Imagina só! Eu, a rainha? Olá, Vossa Majestade! E agora desperdiçamos todos os fogos! Sabia que isso ia acontecer! Zip! Você não precisa de fogos pra almoçar pra rainha o quanto você se importa! O que é ótimo! Porque não tem mais nenhum! Talvez ela só esteja atrasada? Não! Eu sei exatamente onde ela tá! O que vem agora na lista de afazeres reais, um... Bom, já estamos atrasados, Majestade! Mas o item 81 era para você... Encontra minhas filhas na Praça Real! Ai, nossa! Olha! Olha! Que surpresa maravilhosa! Era pra você não se encontrar na praça! Eu até consegui marcar uma hora com a Zoom dessa vez! Ter dado um bolo na gente não foi nada legal, mãe! E no dia da potrinha? Cruel! Eu sei! Desculpa decepcionar vocês! Ainda mais nesse dia tão especial! Ai, acreditem! Não tem nada que eu queira mais do que dar um tempo em ser rainha! Mas tem tanta coisa pra fazer! Então nós duas vamos te dar um tempo! Vamos fazer todas as suas tarefas pelo resto do dia! É sério? Você quer ser rainha? Qual é, mãe? Não vai ser difícil! Então tá! Zoom vai garantir que tenham tudo o que precisam! Boa sorte! Ah, mas é claro, majestade! Seguindo a lista de afazeres reais... Não é... Tanto assim! Olha só isso! E não para e continua! 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 Isso vai ser... divertido! Não vai? Item 82, o retrato dos fontes recém-nascidos! Ei! Volta aqui! Eu tô... bem... atrás... de você! Item 97, a grande inauguração do Parquinho Real! Isso vai ser molezinha! É difícil até de olhar! Eu tenho que cortar essa fita! Não para! Continua sem nós! Não para! Não para! Ah! 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 Eu espero que esteja tudo bem Conseguimos! Chegamos atrasados, mas conseguimos E então, como foi? Um putrinho me deixou com um galo Isso, rainha, é muito mais difícil do que parece Olha toda essa terra na minha ungrima Nunca mais vou usar uma tesoura A verdade é que tinha cinco de nós e não chegamos nem perto de terminar os afazeres reais Não acredito que você faz isso todo dia É, nós é que fomos um pouco duras com você antes Você é super incrível, mãe Isso significa muito, Pepe Obrigada Você pensa em tudo Agora, bônus, ataquem! Bônus, isso tá espetacular Hoje foi bem corrido, mas até que nós conseguimos dar um jeito em tudo Obrigada, gente Você faz uma ótima ronda Prepare-se para o incrível Tudmurta & Bane É, eu até a hora! Eu quero ver isso e eu quero ver aquilo e eu quero mais... Escuridão total? Achei que essas armadilhas estavam desarmadas Lembrete, checar armadilhas para... Dá uma ajudinha aqui O botão de soltura não tá funcionando! Como é que vamos tirar ela daí? Eu também! Vai ser divertido! Eu nunca estive numa caixa antes Mas eu planejei o tour com paradas que vocês iam amar! Ah, a Izzy não pode fazer um tour numa caixa Uh, você me deu uma ideia Está levitando? Eu consegui! Eu sou uma caixa levitante? Isso é ridículo Você não consegue ver! Mas eu uso a minha imaginação Tour cancelado Espera, Rit! Olha! Tá bom, vai! É por ali! Nosso tour começa com a Praça da Cidade! Ou... Ei! Ah? Aham! Hum! Última parada, a praia Achei que você ia amar aqui, Izzy Eu amo o Hit Meu lugar favorito de Maritime Bay Estamos perto do parquímetro, não é? Eu adoro essas coisas Agora chega Temos que tirar a Izzy daí agora mesmo Não tem nada que abra essa prisão quadrada, fofinha Não desiste, Hit Só precisamos pensar Eu e você, pônei e caixa Ah, Izzy! Izzy! Isso é, se vai! Uhul! 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 Incrível pra se viver Hit, missão cumprida Nós nos divertimos muito E tudo graças a você Ah, eu sempre quis conhecer o Museu do Cufre É um museu super famoso E aquela pista de corda super legal Eu quero muito voltar lá Então, todo mundo gostou de Maritime Bay? Nós amamos! Eu me sinto mais em casa Tudo que eu já fiz É sério Viu, Hit? Quando alguma coisa não sai como planejado Você só tem que o quê? Pensar fora Da caixinha! Uhul! É tão engraçado Porque eu tô dentro da caixa Do outro lado da caixa Sou um unicórnio de novo Mas tivemos bons momentos Não é caixa? Mas agora eu vou fazer o tour de verdade E por aqui, vocês podem ver Ei, cuidado, eu tô voando aqui Entrou, entrou, entrou Entrou, 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 entrou Fala sério Que foto Anda logo, Pipe A mamãe quer dar um tchauzinho antes Tá tudo bem aí? Sim, tá tudo bem Oi, Zip Eu só tô arrumando as minhas malas Ai, Zip Ai, vambora Pega sua mala Mala? É... Falando nisso E aí vem os balões reais Nossa, essa foi por pouco, Skye Temos tido muitos desses ultimamente, Dezo Verdade Mas você sabe o que dizem, Skye Progresso acima da perfeição Ai, lá está a família real Só pra esclarecer, mãe Isso não é dar um tchauzinho Sorria, Zeferina Isso é tudo pra vocês Pipe, eu disse cem fotos Ah, qual é, Zip? Só o minha Você não quer uma lembrança de hoje? Eu te amo, Zip E de qual parte exatamente? Ia querer me lembrar Ah, Zip, eu não sei Que tal a linda despedida da sua mamãezinha? A rainha Já chega! Zeferina, você é a futura rainha Agora sente direito e eu zeme Olha, elas ali Oi, Zip Oi, Pipe Aqueles Pegasus estão chorando? Ai, eu sei exatamente como a Pipe e a Zip estão se sentindo Eu me lembro disso como se fosse ontem Ah, Izzy, mas isso foi ontem Foi, é? Oh, olha a rainha Parece que foi ontem que as minhas filhas ainda eram potrinhas adoráveis E olha só pra elas agora Oh, estão crescidas E me deixando E para celebrar a sua nova aventura juntas Eu agora apresento E para celebrar a sua nova aventura juntas Como eu dizia Eu vos apresento Irmãs, levantam Voo Zip, você não vai sentir falta de Zephyr Heights? Nem um pouquinho? Eu não sei Mas eu acho que eu tô pronta pra uma nova aventura Cê sabe, juntas É, eu também A gente só precisa uma da outra A gente só precisa uma da outra O que é que tem nessas malas, então?